Ano 1955 Ron Mallet, um menino de 10 anos, está profundamente triste porque acabou de perder o pai de apenas 33 anos de idade por causa de um ataque do coração. Dias antes, o jovem Ron havia lido uma cópia de um famoso livro chamado Máquina do Tempo de H.G. Wells. Então, o pequeno Ron decidiu que queria voltar ao passado e salvar seu pai. O garoto estava disposto a fazer o que fosse necessário, até o impossível, para conseguir realizar essa proeza. E quem duvidasse da força do amor de um filho pelo pai, não contava que Cientista revela o mundo, como enviar mensagens ao passado. O pequeno Ron cresceu com a ideia fixa de viagem pelo tempo. Naquela época já sabia que teria de entrar para a faculdade. Assim que conseguiu, iniciou a carreira universitária estudando física com interesse especial pelos buracos negros e pela relatividade. Então, no seu tempo livre, elaborava teorias em sua mente, mas não poderia contar a ninguém, porque caso contasse que queria viajar através do tempo, seus amigos e colegas de faculdade, além de rir, o chamaria de louco. Mas essa decisão o impediu de buscar ajuda. Entretanto, Ron estava determinado a seguir em frente. No ano de 1973, se formou na Universidade da Pensilvânia e trabalhou na indústria de corte a laser, aprendendo sobre as suas capacidades de corte para uso industrial. Após dois anos, conseguiu um emprego como professor na Universidade de Connecticut. A partir deste momento, sua inspiração voltou. Juntou seus conhecimentos de cortes a laser, fusão, relatividade e gravidade e começou a desenvolver ideias extraordinárias em sua cabeça. Foi então que Ron Mallet pensou. Einstein descreveu o tempo como uma quarta dimensão e diz que o tempo e o espaço são ligados, se tornando o espaço-tempo. Estes espaços-tempos fazem curvas e reviravoltas em torno dos buracos negros. O jovem Ron passou a pensar se poderia reproduzir as condições aqui na Terra. Segundo a teoria de Einstein, o tempo é afetado pela velocidade e já comprovado em laboratório que as partículas subatômicas podem ser lançadas para o futuro em altas velocidades. Também foi comprovado que o tempo é afetado pela gravidade, que os relógios em satélites em órbita mostram uma ligeira diferença de tempo em comparação com os relógios da Terra, caso não sejam ajustados para compensar tal diferença. Foi neste momento que Ron Mallet decidiu aplicar a relatividade aos raios laser. Quando Mallet aplicou a relatividade, imaginou uma máquina com círculos a lasers capazes de dobrar o espaço-tempo e assim conseguir criar uma máquina hipotética capaz de viajar pelo tempo. Mas ele sabia que para mover alguém pelo tempo, ele teria dois problemas para superar. A grande quantidade de energia e o dinheiro, porque seria caríssimo. Foi então que pensou, e se usarmos isso para enviar informações ao passado? A princípio parecia ser muito interessante, e Ron decidiu demonstrar matematicamente a sua teoria. As equações lhe davam razão. Levou dois anos e meio para provar sua teoria e conseguiu, embaixo de vários aplausos. De maneira efetiva, os lasers criariam um movimento circular de luz, dobrando espaço-tempo dentro da máquina. Tudo parecia funcionar, a máquina era viável. O pequeno Ron hoje em dia tem 72 anos de idade e não acredita que possa salvar seu pai, mas crê firmemente que a máquina pode se tornar realidade, já que é um físico teórico e não um físico experimental. Por isso começou a arrecadar dinheiro para poder criá-la nos próximos anos. Se a máquina for criada, quando a chave for virada, uma mensagem do futuro poderia aparecer instantaneamente. Mas ele diz que só seria capaz de enviar informações ao longo da linha do tempo, a partir do momento em que for ligada a primeira vez, até o momento em que for desligada. Por exemplo, se a máquina ficar ligada por 100 anos, mensagens binárias podem ser enviadas a qualquer momento dentro dos 100 anos. Com isso, poderíamos, por exemplo, advertir a humanidade de algumas catástrofes, desastres naturais, para evitar, por exemplo, as milhares de mortes causadas por tsunamis e furacões. Embora conseguiu convencer a maioria dos cientistas, ainda há alguns que duvidam, por causa da quantidade de energia necessária. Bem amigos, o tempo dirá se esta máquina pode ser possível ou não. Só podemos esperar que Ron Mallet realize seu sonho de enviar mensagens ao passado. Enquanto isso, continuamos a investigar e damos um passo a mais em busca da verdade. Agradeço por assistir esse vídeo, forte abraço e até mais.